No caso da IDRO, como o dano ambiental tem provado, existe algum projeto de recuperação para as áreas degradadas que esteja em prática? A última pergunta é da Cátia Cavalheiro, assessora do MP. Ela fala sobre o cadastro ambiental rural. Muitas vezes é apresentado como um avanço na regularização ambiental. Contudo, a SEMAS, nos dias atuais, validou apenas 5% desse cadastro. E ela questiona também o cadastro ambiental relacionado às comunidades tradicionais. Perguntando, como vocês avaliam o papel desse cadastro e a municipalização desse cadastro por seu controle? Obrigado. Eu vou tentar ser bem objetivo. A pergunta do Gil Nélio era dirigida inicialmente ao Bruno, mas como eu estou atuando hoje nesse caso da IDRO, diretamente junto com a Eliane, Então, eu vou apresentar aqui uma breve resposta que é, quanto ao dano ambiental comprovado, na verdade, ainda temos uma pendência que é a medida exata desse dano ambiental. Nós sabemos que houve um dano ambiental, nós precisamos de estudos técnicos mais aprofundados para saber qual foi o alcance do dano e a valoração também desse dano ambiental. Então, o que nós propusemos à empresa, na forma de interrupção de conduta, e nós pedimos também na justiça, porque o TAC no primeiro momento não foi para frente, então a gente entrou na justiça com uma medida cautelar, é justamente que a empresa contrate auditorias que vão examinar uma série de fatores, um deles é os impactos ali do solo, da água, para a gente saber exatamente qual foi o dano ambiental e poder estabelecer os mecanismos de reparação desse dano ambiental. Isso está em andamento, essa ação cautelar está pendente de decisão, e o termo de ajustamento de conduta voltou a ser conversado com a empresa para a gente tentar fechar pelo menos esses pontos. Esse ponto nem é tão polêmico, a empresa reconhece a necessidade de se fazer uma auditoria a respeito disso. Quanto ao CAR, de fato, o fato de a gente ter hoje 200 mil propriedades inscritas no CAR precisa ser acompanhado da ressalva. Menos de 5% desse CAR está validado, significa o quê? Que esse cadastro ambiental rural é quase todo declaratório, a pessoa entra lá no sistema e declara, eu sou o dono dessa área, ou possuidor, essa área tem tal tamanho, ele apresenta um mapa dizendo qual é, hoje, o panorama vegetal daquela área, se tem cobertura florestal, se não tem, ele aponta reserva legal, então, quer dizer, ele é que diz, se for mentira, se for mentira, depois ele pode ser responsabilizado, mas a gente precisa fazer a validação, ou seja, as autoridades públicas vão pegar esse CAR que ele apresentou e vão verificar se aquilo realmente corresponde à realidade, se não corresponder, a pessoa pode ser responsabilizada, e se corresponder, ele fica validado. A Secretaria Estadual e Meio Ambiente tem feito esse procedimento, mas com 200 mil cadastros, nós imaginamos que isso não é algo tão rápido. Atualmente, eles estão utilizando tecnologia bastante avançada de satélite, porque não dá para ir em cada uma das propriedades para fazer a verificação, então, estão tentando fazer de modo remoto, têm avançado um pouco mais rápido, e eles pretendem também repassar boa parte desse trabalho para os municípios. No ritmo que a SEMAS vinha fazendo, foi calculado que demoraria uns 50 anos para terminar essa validação. Então, quer dizer, um pouco desanimador, aí eles estão pensando em outras estratégias, então a tecnologia pode ser uma solução, a gente está acompanhando isso, e essa passagem para os municípios. Em princípio, muita gente fala, mas vai deixar na mão do município fazer essa análise. Bom, a gente tem que examinar os aspectos legais a respeito disso, mas em termos práticos, eu não consigo afirmar que existe alguma vantagem em concentrar esse trabalho todo nas SEMAS, ou difundir pelas secretarias municipais de meio ambiente. Não é possível dizer que uma coisa é melhor ou outra é pior a priori. Pode ser que existam secretarias municipais com condições de fazer essa análise, e isso pode agilizar o trabalho. Agora, se a SEMAS não fornecer os instrumentos, os mecanismos, a metodologia, provavelmente os municípios não terão condição de fazer, e talvez façam com diversos problemas e irregularidades. Então, lembrando que o fato de alguém validar o cargo, não significa que isso não possa ser revisto. Se for observado alguma fraude, evidentemente não apenas aquele que se inscreveu no cargo vai ser responsabilizado, como aquele que validou. um servidor público que valida um cadastro ambiental evidentemente fraudulento, vai ser responsabilizado, seja ele municipal, estadual, federal. Então, é esse. O panorama que nós temos é diante dessa quantidade muito grande de cadastros para serem validados. Nós temos que buscar aquilo que é possível. Ideal. O que seria o ideal? Eu olhar, pode me passar 200 mil, eu olho. Um por um. Eu tenho certeza que eu vou ver se realmente não tem algum desmatamento, mas eu não tenho como fazer isso. Então, ninguém aqui tem condições de analisar tudo isso. A gente tem que se valer da estrutura da Secretaria Estadual. Mais ou menos, por favor. A gente tem que se valer da estrutura da Secretaria Estadual, da estrutura das secretarias municipais, de todo órgão que puder, quiser colaborar. Eu acho que tem que ser feito convênios, enfim. Tem que ser feito um enfrentamento planejado a esse trabalho. O Murilo me lembrou agora do projeto Amazônia Protege. O Amazônia Protege complementa também essa situação de cadastro ambiental, porque, na verdade, cada vez que se detecta um desmatamento, a gente vai vendo isso, ajuizando as ações no âmbito do Amazônia Protege, isso chega ao conhecimento das CEMAS, assim como o IBAMA e outros órgãos, o Serviço Florestal Brasileiro, que faz a administração do Cadastro Ambiental Rural no Brasil. E é possível, por exemplo, verificar algum problema naquele cadastro. Um cadastro que dizia que não tinha nenhum desmatamento, e tem um desmatamento anterior ao cadastro, ou seja, foi obtido. Então, é evidente que pode ser adotada providência técnica, administrativa, a respeito daquele cadastro ambiental rural. As ações que nós estamos adotando também aqui no estado do Pará, não só no Amazônia Protege, mas em todos os outros âmbitos ambientais, muitas vezes impactam naqueles cadastros ambientais rurais. A gente acaba detectando falhas, omissões nos cadastros, e toda vez que isso acontece, as CEMAS aproveitam já para fazer a validação daquele cadastro onde foi detectado algum problema. Isso tem acontecido no ataque da pecuária, por exemplo. Então, é isso, a gente vai avançando conforme os instrumentos existentes, e o Ministério Público vai acompanhando, seja as CEMAS, ou seja quem for que levar esse procedimento adiante. E aproveito, então, aqui para agradecer o debate que eu achei muito enriquecedor, eu acho uma oportunidade, repito aqui, fundamental para aprender, aprendi muito aqui hoje, achei muito legal poder conversar sobre esses assuntos que são assuntos que estão na pauta atual de preocupação. Fico feliz em ver a quantidade de interessados em matéria ambiental, porque às vezes a gente fica com a impressão no nosso dia a dia de que só a gente ali está... Mas não é possível, o juiz não concorda, o outro não concorda, ninguém, a empresa não quer saber, o político pressiona, só eu acredito nisso, mas a gente fica... Só que a gente sabe de quantas pessoas que estão ali apoiando, ativistas, estudantes, pessoas que realmente acreditam que é possível construirmos um Brasil mais sustentável, sem desmatamento, sem violações ambientais, e é por isso que a gente continua fazendo esse esforço todos os dias. Agradeço bastante. A gente, o professor Marcel vai fazer uma parte para a gente. Só queria agradecer muito também pelas respostas e clarecimentos e posicionamentos referentes à Bacareira, que estamos atuando como grupo de pesquisa também da Universidade, de Gesterra, e queria contribuir com três pequenas informações e reflexões, pequenos mesmo. Primeiro, a gente fala, a partir dos comunidades tradicionais e localizados em Bacareira e também no que se chama distrito industrial, hoje a gente chama isso território de ponte, porque parece que é industrial, mas mora muita gente, então não é distrito industrial, é território de ponte. E, em segundo lugar, o Codec está avançando nesse processo de implantação do TAC, ou dos TACs, sem a gente conseguir acompanhar bem. Vocês têm no site um acompanhamento das decisões sobre os bois, ou não frágil. Eu acho que seria muito interessante ter no site sempre um link para acompanhar a implementação desses TACs. Porque o Codec, ontem, numa reunião em Bacareira, já idealizaram 270 famílias, enquanto o TAC ainda está em andamento. O Codec abriu um pregão para contratar uma empresa para fazer um projeto arquitectônico total da área do distrito industrial, enquanto os TACs ainda estão em andamento. E já foi aprovado o termo de referência para o licenciamento ambiental do distrito industrial, sem participação da população. E ele já foi aprovado. Então, estamos sempre sendo comunicados sobre decisões em relação ao distrito do Conde, sem ter sido acompanhado pelo Ministério Público, eu imagino, porque é o Codec avança, e sem que a população tenha condições também de se manifestar. E, por último, acho interessante talvez pensar que vocês, como vocês afirmaram, tem comunidades tradicionais dentro deste distrito do Conde. Então, não vale aplicar a Convenção 69 para pensar qualquer nova intervenção neste distrito, porque o distrito não existe sem ainda essas comunidades e a gente espera que não sejam todas as expulsas. São essas reflexões um pouco. A gente gostaria muito de combinar uma reunião, uma conversa, com todos vocês, que você está mais à frente deste processo. Agradeço. Gente, então, a gente dá por encerrada a palestra. Eu quero agradecer imensamente aos servidores do MPR, que receberam a gente de braços abertos e deram toda a estrutura necessária para que a gente pudesse realizar o evento. E também aos palestrantes, o chefe federal do Dr. Bruno Tonegrini e aos palestrantes do MPR, Zé Liane. Muito obrigado a todos e bom almoço. Obrigado.